Agora a gente começa falando dos desdobramentos envolvendo a polêmica da implantação da área azul digital em Rio Preto. Uma funcionária da Imurbi foi exonerada ontem. É que ela é sócia da empresa que desenvolveu o sistema de cobrança digital da área azul, o que é proibido por lei. A repórter Melissa Alcântara conversa com a gente ao vivo e tem as informações. Está em frente a Imurbi lá em Rio Preto. Mel, o que acontece daqui pra frente com toda essa situação? Bom dia pra você. Olá, Casa Grande. Muito bom dia a você, bom dia a todos que nos assistem. Olha, o contrato com a empresa que desenvolveu aí esse software de cobrança da área azul digital aqui em Rio Preto já também foi rescindido na tarde de ontem. Só que a prefeitura, não é, Casa Grande? Já gastou cerca de 80 mil reais com esta empresa da qual a ex-funcionária aqui da Imurbi é sócia para que ela desenvolvesse todo esse aplicativo de gestão ali da área azul. E o que diz a lei de licitações e o estatuto do servidor é que nem o servidor não pode ser dono ou sócio de uma empresa que preste serviços para o poder público. Por conta disso, o prefeito Edinho Araújo determinou então a exoneração dessa funcionária. A Roberta Nunes Ferreira Costa, ela foi nomeada para cargo em comissão Casa Grande em março do ano passado e a empresa da qual ela faz parte foi contratada em julho do mesmo ano. E agora, depois que ela foi determinada então a exoneração dela, o contrato também foi rescindido. Por meio de nota, a presidente aqui da empresa municipal de urbanismo, Vânia Pelegrini, disse que assim que ficou sabendo de toda essa situação, determinou imediatamente a suspensão então desse contrato da gestão da área azul digital aqui em Rio Preto e também afirmou que um processo administrativo vai ser instaurado, vai ser aberto para apurar, investigar toda essa situação. Só que tem um porém em Casa Grande, mesmo antes de toda essa polêmica, de todo esse transtorno, esse software já estava fora do ar, ninguém estava conseguindo acessar ele nas ruas aqui do centro da cidade. A repórter Carla Esquizato foi dar uma volta e conferir toda essa situação e encontrou algumas pessoas que não conseguiram baixar esse app. Vamos ver. Vinícius baixou o aplicativo no primeiro dia do ano e até fez o cadastro, mas ainda não conseguiu usar o sistema para estacionar no centro de Rio Preto. No cadastro mesmo ele já apresenta erro, ele não puxa nenhum dado, ele não pede senha e também não te fornece nenhuma senha. Como você vai falar de um aplicativo que tem valores, no caso créditos e até cartão de crédito, não existe um login que funcione. A ferramenta foi disponibilizada em princípio somente para smartphones com sistema Android, mas muita gente reclamou que não conseguia utilizar. Por isso o aplicativo foi retirado do ar para que ajustes sejam feitos. Nós estamos trabalhando exaustivamente para que a gente possa corrigir todas essas instabilidades e eu acredito que nos próximos dias já vai estar disponível. Assim que voltar a funcionar, o motorista que estacionar no centro da cidade poderá optar por utilizar o aplicativo de celular para comprar créditos que dão direito ao estacionamento rotativo por duas horas. O motorista pode comprar o estacionamento pelo celular e pagar R$ 2,00 pela primeira hora. Cada hora seguinte custa R$ 1,50. É uma forma de arrecadar de uma forma mais eficiente, né? Mas acaba beneficiando também os moradores da cidade. Vai estar com problema já, né? Mas essa mudança deve ser gradativa aos poucos. Até agosto, o motorista tem também uma outra opção de pagamento, que é o cartão impresso, que custa R$ 3,50 e vale por duas horas. Esse cartão ainda continua sendo vendido pelos agentes da empresa. Com os dois sistemas, a fiscalização vai ser mais rígida. Se o veículo for encontrado sem o cartão impresso ou não estiver no sistema, um aviso vai ser emitido ao motorista. É mais uma oportunidade para que ele possa regularizar o seu veículo. Essa é a intenção dele regularizar, então ele pode fazer em até 48 horas. Para você, seria mais prático usar o aplicativo? Sem dúvida, porque como eu venho na hora do almoço, normalmente é o horário que o pessoal está almoçando. Então, eu não consigo localizar ninguém na rua para poder comprar o cartão. E não é todos os pontos próximos que tem a venda em estabelecimento comercial. Então, às vezes, eu acabava deixando de colocar porque não tinha onde comprar. E nós vamos continuar acompanhando os desdobramentos dessa situação, não é, Casagrande? Agora pela manhã, nossa produção conversou com alguns vereadores que já sinalizaram que vão sim convocar a presidente da EMURB para prestar alguns esclarecimentos assim que tiver terminado o recesso parlamentar, que deve ser ali no dia 1º de fevereiro. E pode ser aberta, inclusive, uma CPI para investigar todas essas irregularidades. O Ministério Público também deve abrir um inquérito para investigar toda essa situação. Voltamos com você. Me diz uma coisa, Melissa, não sei se você tem essa informação. A Prefeitura, com esse cancelamento, com a rescisão do contrato, ela vai continuar utilizando esse mesmo aplicativo ou vai estudar a confecção, a criação de um novo app? Olha, por enquanto, Casagrande, o contrato está suspenso. Mantém, então, os cartões impressos da forma que estava sendo feito anteriormente. O aplicativo, por enquanto, não vai ser utilizado e eles vão, então, estudar o que vai ser feito em relação ao contrato. Afinal de contas, foi gasto ali um dinheiro. Então, o que vai ser feito a partir de então para que os cofres públicos não sofram um prejuízo ainda maior, não é mesmo? Exatamente. É um absurdo danado. Quero pontuar com você que está em casa o seguinte, a ministra continua comigo aqui no telão, pelo seguinte, pessoal, como que, então, que tem essa lei que não permite que a pessoa que tem uma relação com a empresa participe da licitação? Como que a equipe de licitação aprova a documentação de uma empresa sabendo que tem alguém comissionado trabalhando dentro da EMURB? E você me desculpa, viu? Você que está em casa, não estou aqui para acusar ninguém. Estou falando enquanto cidadão, como você que está do outro lado é, meu amigo. Mas essa história está muito, mas muito mal contada mesmo. Ela entrou ali, foi nomeada em comissão no mês de março, alguns meses depois vai lá e a empresa dela ganha a licitação. Ao que tudo indica, pessoal, jogo de cartas marcadas. Não tem outra definição para esse caso que está acontecendo. E tem um detalhe importante, viu? A Vânia Pelegrini, que é a presidente da EMURB, ela só apareceu na nossa reportagem porque a entrevista foi feita horas antes de toda essa bomba, de toda essa história vir à tona. Porque agora, a impressão que a gente tem, né, Melissa? Ela está fugindo um pouco da imprensa. Resolveu não dar mais entrevista para a imprensa, responder somente os questionamentos por nota. Mas a presidente, enquanto responsável máxima pela EMURB, deveria virar público sim, dar a cara a tapa, mostrar o que está acontecendo. Porque são os comandados dela que estão participando, fazendo todo esse processo que está acontecendo debaixo do nariz dela e até agora mostrando uma situação muito complicada, muito obscura, muito nebulosa, que merece toda a atenção. Vereadores têm que ficar em cima desse caso. Promotoria, como a Melissa falou, tem que acompanhar realmente. O Ministério Público tem que ficar em cima porque isso pode ser aí a ponta de um grande novelo de lã, de uma coisa muito mais obscura que pode estar rolando nos bastidores. Obrigado pela participação. Melissa Alcântara falando ao vivo de Rio Preto. É aquela velha polêmica, né? Quando se começa a mexer muito, tem aquela expressão quanto mais mexe, mais fede. E ao que em tu indica, pode ser isso que esteja rolando lá em Rio Preto.